Então, nós recebemos através de emendas impositivas, nós compramos essa van, que é a DIF móvel, onde nós vamos fazer campanha nos bairros, nas unidades básicas, ou de terça-feira, que está dentro da programação da DIF, visitas domiciliares. Então, se tem um diabético, não pode vir até aqui, se está acamado, então a DIF vai lá e visitas institucionais, seria assim, numa escola, numa igreja, aonde a gente quer chamada. Então, tem sido muito importante que a gente faz, tipo, campanhas, né? Podemos, assim, em lugares onde o pessoal faz a cidade física, a gente já para, já faz a ferição de glicemia. Então, diabetes, a gente sempre fala, uma doença, assim, que não, às vezes você não percebe, né? Então, as pessoas, às vezes, têm diabetes e não sabem. Na última campanha que nós fizemos, nós detectamos várias pessoas com diabetes que não sabiam. E também nós damos orientação aos diabéticos, né? Que estão fora, com a glicemia, né? Descompensada. Então, a gente chama para vir para cá. Então, está sendo um trabalho muito interessante a DIF móvel. E essa unidade pode percorrer todas as regiões da Terecinha? Sim, principalmente as que ficam mais longe da DIF, né? Do outro lado da cidade. A gente vai e a gente é muito, assim, solicitado, sabe? Por igrejas, por... Nós somos online, estudos no Xabu, que fizeram o acompanhamento aí, desde feira. Nós somos nessa feira. Então, a DIF móvel mesmo. Ela vai em todos os lugares que é chamada. E para quem precisa desse atendimento, além da unidade móvel, também pode vir até a DIF. Porque os profissionais estão prontos para receber quem precisa. Sim. E aqui, a pessoa, se a pessoa é diabética, ela vem, faz o cadastro, né? E, mediante esse cadastro, ela é convidada a participar de várias atividades. Então, nós temos a enfermeira, nós temos nutricionista, uma nutricionista clínica, outra de produção. Temos assistente social, temos psicóloga. Então, é uma equipe técnica que vai acompanhar o diabético, né? E elas são especialistas nisso.